Quando uma estrela cai no escurão da noite E o violeiro toca suas mágoas Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados E brilham neles estrelas de um sertão em Luará Quando o amor termina perdido numa esquina E um violeiro toca sua sina Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos E brilham neles lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo, nem dó, nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se toca Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo, nem dó, nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se toca Se o violeiro toca a viola, 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 Obrigado.